Vamos lá gente, panela de pressão, Cantilho Sampaio 2, 6253, 6253, Cantilho Sampaio, Parada, Parque Taipas, não é? Parada de Taipas é aqui embaixo, Parque Taipas é a região aqui, certo? Cantilho Sampaio e São Paulo, perto da Lapa, certo? Costa do Pirituba, vendemos ferramenta, como vocês podem ver, barata, nova e consertamos usar todo tipo de ferramenta, ele é doméstico, certo? Vou mostrar pra vocês aqui a panela de pressão, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui ó, a cliente trouxe a panela, certo? Como que vocês vão testar? Vocês soprando, ó, dê o seu like positivo, esteja com nós que estamos com vocês, certo? Já mostrei uma parte desse trabalho aqui, dessa panela, anteriormente, mas eu tive que parar porque acabou a carga da bateria, na verdade, da câmara, então desligou, certo? Vocês podem sopar aqui, que não vai segurar a pressão nenhuma, quando segura, você escuta sair o ar pelo pino, certo? Quando tá vazando, você escuta vazar pelo lado, mas de qualquer forma, eu vou fazer assim ó, pra vocês verem, certo? É, como está vazando, e também pode estar testando com espuma, se estiver aí aprendendo, certo? Aqui não tem perigo nenhum, gente, aqui qualquer um pode tentar consertar, não tem eletricidade, não tem nada, agora mexer com aparelhos elétricos, aí é outro problema, certo? Aí vocês tem que ter a teoria e a prática, beleza? Agora vamos soprar. Desse lado também, tá vazando, certo? O que nós temos que fazer? Temos que... Vocês vão aprender, gente, aos poucos, certo? Isso aqui a gente já faz já há 40 anos, Consertamos essa renca de eletrodoméstico, renca de ferramenta, mas isso é porque nós temos 40 anos de profissão, certo? Temos muito tempo que trabalha aí, é pai, é avô, é tio, é todos nós. Então a tampa, né? Temos a válvula aqui, não pode estar vazando, nem o pino não pode estar folgado aqui também, folgado a alça, se tiver folgado tem que apertar, certo? Porque tem que estar bem justinho aqui a alça, às vezes pode estar solto aqui também. Estando solto aqui também vaza nas laterais. Vamos usar um vidro do micro-onda, não é? Para ver se ela está torta. Então aqui vocês vão ver, ó, ó, a onda está torta, certo? Ó, está torto lá, está torto aqui, certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos arrumar a tampa. A panela também, 80% do trabalho, a panela também entorta. Ela entorta esse beiral aqui. Entortando esse beiral, é, deixa eu mostrar essa câmera aqui no, aqui no, 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 no tripé, que aí fica mais fácil de poder mostrar, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no tripé, prender no tripé. Dê o seu like positivo, esteja com nós que estamos sempre com vocês, certo, gente? Não esqueça, não esqueça, se inscreva no canal. Aqui está ótimo, beleza? Vamos lá agora, é, fazer com que ela, ela fique certinha. Vamos poder mostrar legalzinho para vocês conforme eu vou fazer, certo? Ó. Então aqui está a panela, certo, gente? Ó. Então, se aqui estiver torto, vazando, depois da panela, depois de ajeitar a tampa. A tampa tem que ficar retinha, você pôr no vidro e ela fica certinha, beleza? Aí vocês vão bater aqui, ó. Certo? Para poder ajustar essa parte aqui. Primeiro, vamos ajustar a tampa. Vamos fazer o que com a tampa? Ó, vamos dar uma pancada nela aqui, certo? E vamos levar lá no vidro. Deixa eu pegar a câmera aqui para vocês verem. Vamos levando no vidro. Ó. Aí, ó. Aqui, ó. Dá para saber mais ou menos aonde está, né? Então, é, ela está com fogo aqui. Então eu vou fazer assim.